A máscara virou um acessório indispensável para a população mesmo após o início da vacinação contra a covid-19. Infectologistas e pesquisadores afirmam que o uso da máscara, combinado com o distanciamento social, é uma forma segura e eficaz de se proteger contra as variantes do coronavírus. Porém, após mais de um ano de pandemia, você sabe como fazer o descarte correto deste acessório? Confira a reportagem de Larissa Borer e saiba como se manter protegido, sendo sustentável. Segundo um levantamento divulgado pela ONG Ocean Conservancy, estão sendo jogadas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico 129 bilhões de máscaras descartáveis e 65 bilhões de luvas plásticas por mês. A máscara ainda é o melhor jeito de se proteger contra o coronavírus e suas variantes. Porém, é preciso se preocupar com o descarte consciente deste item. Carlos Henrique, membro da Aliança Resíduo Zero Brasil, avalia que o descarte correto de máscaras e luvas é no lixo comum, embaladas separadamente em um outro recipiente que será retirado pela coleta de lixo. Você precisa descartar de maneira correta para que essa máscara ou até uma luva, mas se você descartar corretamente no lixo comum, que essa máscara não fique exposta nem durante muito tempo ali no lixo. Então, você tem que ter uma lixinha com tampa ou mesmo dar um pequeno nó no saco de lixo e depois descartar corretamente. Ou seja, colocar para ele ser coletado para que o coletor não tenha contato com essa máscara. E aí, o que vai acontecer? Esse lixo que a gente gera na nossa casa, que por gente, tenha uma máscara que foi utilizada por nós, ela vai para o caminhão de lixo e esse caminhão vai levar até o aterro sanitário. Então, ninguém mais vai ter contato com esse material. E a partir daí, o aterro sanitário recebe direitinho e vai dar ali a detinação, vai adotar todos os procedimentos necessários para esse descarte correto. De acordo com Wagner Andrade, coordenador do Menos Um Lixo, movimento que promove educação ambiental, é muito importante não jogar as máscaras em lixeiras de vias públicas, uma vez que este lixo pode sofrer diferentes tipos de violações e acabar indo para bueiros que são desembocados nos rios e oceanos. Então, o primeiro ponto é descartar isso, preferencialmente, esse item, preferencialmente dentro de um sistema que você sabe que vai passar um veículo do transporte público de resíduos, da coleta de resíduos da sua cidade, recolher. Então, não deixar ele solto, evitar que ele seja jogado em lixeiras de rua, que talvez possa bater um vento, possa cair, esse item possa, enfim, entrar na rede de esgoto, ficar jogado pela cidade, evitar que ele esteja isolado. É a melhor forma de contribuir para que ele não impacte outras vidas, não impacte o ecossistema, não vá parar nos rios e, por fim, nos oceanos, que é o que acontece. Um resíduo mal descartado na cidade, quando não é coletado, ele vai para uma via pública, da via pública ele vai para a rede de esgoto, da rede de esgoto, ele vai para o sistema fluvial da cidade, que todos desembocam no oceano. E esse plástico, a máscara descartável, ela é feita de TNT, que é um polímero que imita tecido, ou seja, é um item sintético, é um plástico. Esse material indo para o oceano, ele é muito perigoso e ele vai afetar muitas vidas. Wagner Andrade também comenta que é necessário pensar em formas de gerar menos lixo. Abolir o uso de máscaras descartáveis e trocar por máscaras reutilizáveis é o primeiro passo. A gente refletiu um pouco sobre o nosso consumo em relação a esses itens. A gente já vem se deparando com uma realidade muito desesperadora e desafiadora em relação a esse resíduo. Estima-se aí que a gente esteja falando de um volume de 130, 150 bilhões de máscaras descartadas por mês. Então é um número muito desesperador e talvez o que a gente tenha que refletir um pouco é sobre qual é a necessidade real de a gente usar um item descartável. Vamos olhar para a possibilidade de máscaras reutilizáveis e tem vários materiais já comprovados que garantem a segurança e o cuidado com uma boa higiene, com uma boa lavagem, com uso rápido, com substituição de máscaras ao longo do dia para quem passa o dia inteiro fora, para que de fato a gente diminua o consumo desse tipo de material descartável que vai gerar um impacto muito grande. Gonzalo Vecina, médico infectologista, diz que as máscaras de pano são eficazes contra o coronavírus, mas precisam ter três camadas de proteção. Caso contrário, devem ser usadas duas unidades para garantir mais eficiência contra o contágio do coronavírus. A Covid é uma doença de transmissão respiratória. É muito importante a respiração como transmissora do vírus através dos aerosóis que nós não conseguimos enxergar. Quando nós falamos, emitimos um aerosol. A única forma de controlar o aerosol e, portanto, diminuir o risco das pessoas com as quais nós convivemos, comunicamos, é através do uso de máscaras. As máscaras de pano são máscaras eficazes se elas tiverem três camadas. Ou, se for de duas camadas, usar duas máscaras, uma sobre a outra. Com isso, nós conseguimos quase 96% de controle da emissão de gotículas e também nos protegemos da respiração de gotículas. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.